Bom dia, meninos e meninas, meus queridos. O vídeo de hoje vai ser eu lavando a casa todinha. E primeiro vou mandar um beijinho no coração da Núbia de Itapuranga, Goiás. Um beijinho no seu coração, minha querida, e muito obrigada por você estar gostando de mim e dos meus vídeos. Eu fico muito feliz e mando um beijinho para todo mundo aí de Itapuranga, Goiás. Agora eu quero mandar também um beijinho no coração da Raquel Gomes Alves. Ela mora em Urbelândia, a Lina de Goiás. Um beijinho no seu coração, minha querida, e para todo mundo aí de Urbelândia, tá? E muito obrigada, minha querida, por você gostar de mim e dos meus vídeos. Eu fico muito feliz. Então agora vamos à luta, né? Limpar a casa. Então, meninas, agora eu estou guardando o caderninho aqui. Eu vou limpar, lavar, limpar, né? Porque ontem eu lavei a casa, agora eu vou... Porque ontem eu lavei jogando água tudinho. Então hoje eu vou dar uma limpadinha, não vou gastar muito água. Vocês vivem pedindo, Cátia, não gasta muito água, não. Você gasta muito água para limpar a casa. Então como eu lavei ontem, eu rastei os trem tudo de lugar. Hoje eu só vou limpar mais no meio. Então, mas eu vou limpar a casa toda e depois eu vou forrar, botar os tapetes tudinho e vou mostrar para vocês. Então vou começar agora. Ah, meninas, e também eu já limpei poeira dos trenzinhos todinho, viu? Então agora eu vou limpar só o chão, porque eu limpei cedo, eu limpei poeira dos meus trenzinhos tudinho. Então agora eu vou começar a lavar a casa. Então eu vou usar esse trenzinho aqui, igual eu já falei para vocês. Eu vou pôr uma tampinha dele. A casa fica cheirosinha, fica chicosinha. Cheirosinha. Eu dei uma erguidinha na coxa aqui. Então eu não vou jogar muita água, eu vou botar pouca água, meninas. Para mim, igual eu falei que ontem, eu lavei a casa inteirinha. Não vou tirar nada de baixo dos trenzinhos do lugar. Vou limpar mesmo só o chão. Vou chegar mais para cá para vocês verem o pano no chão. Vou botar o dode para cá. De cá eu vou drobar também a barra aqui para não molhar. Estou quase terminando. Já a gente vai aqui. Já limpei debaixo dos trenzinhos tudinho. Já limpei aqui debaixo tudinho. Graças a Deus, já estou terminando o quarto. Agora eu vou passar para a sala. O quarto aqui já limpei ali. Já limpei ali. Agora aqui também. Agora eu vou passar lá para a sala agora. Vou lá trocar a água e já... Agora eu vou limpar a sala. Vou colocar um pouquinho desse trenzinho aqui, ó. Meia tantinha. Não vou jogar muito água. Porque, igual eu expliquei, eu lavei ontem. Então, eu joguei água tudo de pronto. Rastei os trens em todo lugar. Agora, então, eu vou só fazer assim. Vou limpar aqui a casa todinha. Não vou rastar a mesinha também. Meninas, eu rastro meus trens de lugar. Todas as vezes eu rastro meus trens de lugar. Porque eu vou limpar. Todas as vezes que eu vou lavar, eu rastro meus trens de lugar. Então, agora... Aqui está um friozinho. Tá bom. Agora, de lá eu já passei, de cá. Agora eu vou rapar. Bem rapadinho, para me enxugar. Rapar de cá aqui. Meninas, vocês me procuram. Cátia, você lava a casa todo dia? Eu lavo a casa todo dia. Então, porque vocês me perguntam. Eu rastro os trens do lugar. Os trens mais pesados, eu rasto um dia. Sim, um dia não. Aí, tem vezes que eu rasto de dois em dois dias. Mas, eu rasto os trens tudinho do lugar. Para mim, pegar e limpar. Rasto tudo. Não fica nadinha sem estar no lugar que eu não limpo. Viu, meninas? Então, vocês me perguntam muito. Cátia, você limpa a casa todinha? Limpo. Você rastra os seus trens vindo de lugar? Rasto. Então, meninas. Como eu lavei ontem. Estava frio aqui. Mas, eu rastei tudo em si mesmo. Do lugar. Espera só um pouquinho. Agora, eu vou acabar de enxugar aqui. Já fiz meu com o mesinho, já. Agora, eu vou enxugar de cá, de trás aqui. Da mesinha. Meninas, agora eu vou lavar esse quarto. Eu vou mostrar aqui para vocês uma mudancinha aqui. Meu esposo pegou esse trenzinho aqui, meninas. Deixa eu mostrar para vocês direito. Meu esposo... Do que dá para ver. Meu esposo pregou esse trenzinho aqui na parede, ó. Colocou meus esmaltinhos tudo aqui. Que fica melhor. Meu esposo pregou esse trenzinho aqui, ó. Ele estava ali. Aí, eu ia arrastar os trenzinhos para limpar. Meus esmaltes estavam quebrando tudo. Aí, aqui um bichinho aqui. Meu esposo foi e pregou aqui na parede. Olha o tanto que ficou chicosinho, meninas, ó. Aí, eu fiz uma mudancinha aqui no quarto. Aí, eu peguei a caixa. Eu botei ela de cá, ó. Minha caixa de enxoval. Esse trenzinho estava aqui, onde estava o esmalte. Aí, eu botei ele nesse canto. Aqui, ó. Ficou nesse canto aqui. Olha lá a minha bonequinha lá no bercinho dela. Aí... Ah, não. Ela está aqui, ó. Ela é o bercinho dela. Então, ficou assim. Ali é o trenzinho de remedinho. Ficou assim, ó. Minha caixa ficou aqui perto da cama, meninas, ó. Então, agora... E ali é onde estava... Ali que estava meu negócio... Meu trenzinho de esmalte. Aí, eu pus minha maletinha de fazer unha. Peguei e passei o trenzinho pra ali, ó. Aí, ficou chicosinho ali, né? Então, agora eu vou lavar o quarto. Já troquei a água, meninas. Fui lá e troquei a água. Agora, eu vou lavar o quarto. Depois, eu vou mostrar pra vocês forrando. Aqui, também, eu rastei tudinho do lugar, tudinho. Então, eu vou só limpar assim, mesmo, debaixo dos trenzinhos, porque ele já está limpinho. Olha o meu teinho de aranha aqui, ó. Eu limpo e ainda está com o teinho de aranha, meninas. Agora, eu vou rapar. Agora, meninas, eu vou enxugar. Eu pus o... Coisa que eu ia mostrar pra vocês. Agora, eu vou enxugar o chão. Fica melhor pra vocês verem que eu enxugar, né? Agora, eu vou dar uma passadinha pra cá, pra vocês verem que eu enxugar desse lado. Aí, agora aqui, eu já enxuguei, meninas. Ó, já está enxuto. Meninas, a luz daqui está meia fraca, porque choveu este dia, relampeou e as luzes queimou tudinho. Aí, meu esposo foi comprar umas lâmpadas, mas muito fraquinhas, meninas, as lâmpadas. Aí, aqui, eu já terminei. Agora, eu vou passar lá pra cópia. Aqui já está enxuto. Meninas, agora eu vou lavar aqui a cozinha. Eu vou botar um tiquinho desse... É esse trenzinho aqui que eu uso pra lavar minha casa. Ó, ó o nome dele. Ele é cheirosinho até. A casa fica toda cheirosinha. Eu vou botar uma tampinha. Pode botar só uma tampinha. Então, aqui também, eu não vou arrastar nada, porque ontem eu arrastei tudo. Então, eu vou só dar uma lavadinha. Assim, simples. Uma lavadinha básica, né? Então, eu vou colocar aqui, vou pôr a água. Vou, igual eu falei, uma limpadinha básica. Não vou jogar muita água, porque não tem... Igual vocês falam pra mim, cara, tipo, se você lava o caso todo dia, não precisa ficar jogando estandar. Então, é bem, meninas. Então, eu não vou jogar muita água. Debaixo dos trenzinhos, então, limpinho. Então, agora eu vou limpar só assim. Vou limpar de baixo, mas não vou arrastar nada, né? Então, eu não vou virar a câmara pra cá, ó. Porque pega muito sol. Mas aqui, acho que vai dar pra mim mostrar pra vocês limpando aquele lado ali também. Então, eu vou limpar desse lado. Aqui também. Aqui pega muito sol. Limpei tudo debaixo aqui desses trenzinhos. Meninas, eu joguei num tiquinho d'água. Porque eu não aguentei ficar sem jogar um pouquinho d'água, não. Não, eu joguei pouquinho. Joguei muito, não. Agora eu vou rapar e vou enxugar e já volto. Agora, já tô enxugando. Vou enxugar aqui todinho. Já tô enxugando aqui já. Debaixo do armário, aqui debaixo. Já enxuguei. Meninas, aqui, olha lá pra vocês verem o sol, ó. Tá vendo? O sol pega muito aqui essas horas, ó. Então, aqui fica muito quente por causa do sol. Sempre eu gosto de limpar pra cá primeiro. Mas hoje já tá mais, mesmo com o sol quente, já tá mais fresco. Então, dá pra mim limpar aqui agora mesmo. Não tem nada, não. Agora, daquele lado ali eu também já sequei. Esse lado aí, ó. Já sequei de cá. Agora, eu vou passar lá pra copa. Agora, meninas, eu vou lavar aqui tudinho, ó. Vou lavar agora a copa. Já pus a escadeira pra cima. Então, igual eu falei, vou jogar pouca água. Aqui, meninas, ó. Tanto de remédio, meu esposo tá tomando pra largar de fumar. Tá vendo? Vou deixar aqui. Fica melhor pra ele coisar. Então, eu vou... Agora, eu já vou pegar... Já troquei a água. Já coloquei aquele negocinho na água. Agora, eu vou limpar aqui. Minha geladeira. Vou pôr o balde lá fora. E vou começar a limpar. Então, agora... Joguei pouca água. Não joguei muita água. Aqui também. Aqui também. Eu lavei ontem. Rastei os trens aqui tudo de lugar. Então, não vou rastar hoje, né? Igual eu falei. Não vou rastar nada hoje. Vou só limpar assim. Vou acabar de fregar e já volto. Agora, eu vou rapar. Agora, eu vou rapar aqui. Rapar de cá também. Agora, eu já tô enxugando aqui a copa. Rastei tudo ontem, mas essa mesa eu não sei o que que acontece, que eu tenho que rastar ela. Eu acabei de lavar o banheiro também, ó. Eu já tô até com pano aqui, acabando de enxugar ele. E eu botei esses trenzinhos da Miner aqui, que vocês me perguntou. Coloquei a toalhinha da Miner. E eu vou mostrar aqui pra vocês direitinho. Então, agora falta eu terminar de enxugar e vou forrar ele pra me mostrar. Lavei o banheiro também. Agora, eu vou terminar de passar o pano nele e vou forrar ele pra vocês verem. Agora, eu vou forrar a casa inteirinha e vou mostrar pra vocês. Meninas, tô terminando de forrar o banheiro. Aqui já tô... Eu acabei de lavar ele, eu tô começando a forrar ele primeiro. Pra depois eu ir forrar os outros compras. Então, agora eu vou por esse tapete aqui. Agora, eu vou forrar aqui, com esse tapete aqui, meninas. Eu boto esse tapete aqui. Vocês já levam o barulho da ferralheria. Que hoje está tendo muito serviço. Eu boto esse aqui. Nesse barzinho. Vocês podem ver. Agora, esse aqui. Eu boto ele aqui. Aqui no barzinho. Eu boto no tapete aqui no barzinho também. Esse pequenininho aqui, ó. Eu boto aqui, ó. Onde tá meu... Meu pirador de pó. Então, aqui já forrei. Agora, eu vou forrar pra lá. Agora, esse aqui. Eu boto ele aqui. Aonde eu ponho aquelas cadeirinhas. Aonde eu boto as... As cadeirinhas. Então, eu ponho ela aqui. Estique ele bem esticadinho. Aonde eu coloco essas cadeirinhas aqui, ó. Eu ponho elas em cima. Vou pegar as outras velas. É três. Aí, ficou forradinho. Onde eu ponho as cadeirinhas. Agora, eu vou forrar a cozinha. Colocar esse aqui. Vou pôr um... Vou botar esse aqui no fogão. Esse aqui é o do fogão. Chegar ele mais pra cá um pouquinho. Ele é mais... Eu vou botar esse aqui no fogão. Esse é o do fogão. Agora, eu vou botar o do armário. Vou colocar... Esse aqui é do armário. Vou botar aqui. Ó, hoje tá um barulhinho muito chuezinho da serralheria. Vocês relevam, viu? Vocês relevam aí. Esse aqui eu botei ele aqui. Agora, eu vou forrar os outros. Como... E agora eu mostro pra vocês. Agora, eu vou forrar aqui o da geladeira. Já forrei a geladeira. Esse daqui. Porque vocês falam pra mim. Cátia, lava a casa e mostra você forrando o chão. Porque a casa... Eu já fiz vários vídeos de eu forrando a casa, né? Então, agora vocês estão pedindo pra mim forrar o chão. Agora, eu vou pôr os daqui. Esse aqui, meninas. É daqui do parador. Esse aqui é aqui. Esse outro aqui é da flor. Vou mostrar pra vocês. Esse aqui é daqui. Pôr sim, porque a mesinha... Ah, não. Não dá pra ver. Tem que ficar... Esse aqui. Se eu falar pra vocês que eu não canso, meninas. Eu tô mentindo. Porque eu canso. Porque eu... Eu não caso. Eu limpo a poeira da casa todinha. Eu vou ter que lavar essas flores. Depois eu vou mostrando como que eu lavo as flores. Forrei aqui. É... Eu limpo a poeira da casa todinha primeiro. Pra depois eu lavar a casa todinha. Então, canso. Se eu falar pra vocês que eu não canso, eu tô mentindo. Então, eu canso. Agora, vou forrar o quarto. Mostrar aqui pra vocês o tapete que eu boto aqui. Nesse quarto, eu boto esse tapete aqui. É da casa tudo vermelho. Esse eu põe perto da minha cama. E esse coração aqui, meninas. Eu boto na entrada da porta. Então, eu vou chegar mais pra cá pra vocês verem. Então, esse eu boto ele aqui, ó. Esse aqui eu boto ele aqui. Então, já forrei a casa todinha. Vou mostrar pra vocês como que ficou. Meninas, então, já terminei, né, de lavar a casa. Então, eu tô mostrando pra vocês aqui. Já tá finalizadinho, né, meninas? Lavei tudo, arrumei tudo. Aqui eu já tinha limpado a poeira. Então, já lavei o chão, igual eu mostrei. Forrei tudinho. Botei esse tapete aqui na porta. De cá, eu botei esse outro, igual vocês viram. Então, aí, ó. Eu botei esse outro tapete aqui. Então, aqui ficou arrumadinho. Já terminei, graças a Deus, de lavar a casa todinha. Meninas, vou passar aqui pra sala. Já terminei também de lavar a sala, forrar. Tá tudo arrumadinho. Tô lá tentando arrumar um videozinho pra me botar pra vocês. Meninas, no canal. Aqui também já terminei. Tá tudo arrumadinho. Como eu lavei a casa, né, então eu vou mostrar como que ficou, né. Que ficou tudo arrumadinho. Aqui também tá forradinho ali. Já terminei. Aqui também tudo arrumadinho. Então, meninas, ficou assim. A sala já tá tudo arrumadinha. Graças a Deus. Aqui também já tá tudo arrumadinho. Aqui também já tá forradinho. Tá tudo arrumadinho. Aí, ó. Aqui, coloquei o tapetinho ali. Então, esse aqui, botei esse aqui, meninas. Então, ficou assim. Tem hora que eu tô minimizando, porque eu fico com medo do vídeo ficar muito grande. E não dá pra nem terminar, viu. Por isso que eu tenho hora que eu minimizo. E aqui, eu botei esse tapetinho aqui, de gatinha. Então, ficou assim. O trenzinho ficou de cá. Aí, depois também eu vou pôr o tapetinho ali. Então, ficou assim, arrumadinho. É, vocês me perguntam muito. Cátia, sua casa fica assim, de inteiro. Fica de inteirinho. Graças a Deus, fica de inteirinho arrumadinho. Agora, eu vou sair daqui do quarto. Vou agora passar aqui na copa e já vou terminar. Então, agora, daqui eu vou pra copa. A copa já tá daqui. Vou procurando. Eu vou filmar aqui pra vocês verem. Que, ó, essas capas de almofada, combinou com aquela costinha, não? Então, ficou tudo vermelho. É, vocês sempre pedem pra mim mostrar pra vocês, né? Então, aqui também, né, já forrei. Eu não sei se eu mostrei, mas vou mostrar de novo. Aqui também já forrei. Então, agora, eu vou passar pra copa. Aqui também, meninas, já tá arrumadinho. Forrei tudo. Agora, é só amanhã pra mim arrumar. Vocês também me perguntam. Cátia, só a casa quando fica arrumadinha. Assim, amanhã eu tiro tudo. Bando tudo os tapetes e limpo tudo de novo, meninas. Então, tá forradinho. Esse aqui, eu botei um tapete aqui. E também, eu quero até aproveitar e falar. Vocês me falam assim, Cátia, mas por que que tem linha que é diferente, meninas? É porque a gente vai comprar linha. Mesmo a gente comprando a linha, elas têm número que dá diferença, viu? Como eu sou crocheteira, eu sei que tem número que... Vocês falam assim, eu... Ah, mas tem uns tapetes e não tá tudo vermelho. Igual mesmo, ó. Esse aqui é mais vermelho do que aquele de lá. Mas, meninas, tem uns que é a mesma... É a mesma número. É... Não sei por que não. É de fábrica mesmo. E, ó. Botei esse aqui. Agora... É... Vou aqui agora pra cozinha. Mostrar pra vocês aqui. Aqui, ó. Da cozinha. Tá tudo forradinho também. Já forrei a cozinha. Botei esse tapetinho. Aquele de lá. E... Aqui... Esse aqui do fogão. Botei também. Então, tá lá o meu cantinho do chá. Que eu já fiz o vídeo pra vocês. Se eu não tiver colocado ele, eu ainda vou colocar. Que eu já gravei ele. Então, minha cozinha... O sol pega muito ali. Sempre que eu já falei pra vocês do sol que pega aqui muito na minha cozinha. Por isso que eu não gosto de cozinhar aqui. Porque aqui faz muito calor. Então, tá assim, arrumadinho. Já tá tudo arrumadinho. Vou... Então, é finalizar, né? Eu lavei. Então, agora eu tenho que mostrar como que ficou, né? Pra mostrar pra vocês tanto que ficou chicozinho, né? Então, ficou assim. Agora daqui eu vou passar... Se eu estiver passando rápido, meninas, vocês me desculpem, viu? Mas tem um vídeo de tour pela minha casa tudinho que é esse jogo, viu? Só vocês olharem e vocês vão ver. Agora, vocês vão ver. Agora eu vou passar pro banheiro. Então, lavei o banheiro também. Mostrei pra vocês. Ah, e com isso eu vou lembrar. Vou falar. Eu tinha feito o tour pelo meu banheiro com esse jogo. Depois que eu pedi esse jogo da Miner e da revista da Avon. Então, eu vou mostrar pra vocês tanto que ficou chicozinho. Eu botei o... Vocês ficam, ah, te filmam, mostrando como que ficou o banheiro com os trenzinhos que você pediu da Miner. Então, tá aqui, meninas, ó. Tanto que ficou chicozinho. Os três botinhos. Eu ponho algodão. Eu boto... É... Algodão. Eu boto... Nesse aqui eu boto contonete. E esse trenzinho aqui, meninas, ó. Eu ganhei de uma amiga minha. Então, ficou assim. Tá todo forradinho com o joguinho da Mini. Tem também o vídeo. Eu minimizei porque minha boneca... Meu... Minha... Minha Joaninha, não é... A beinha tinha caído ali de trás. Eu fui pegar ela. Então, assim... Essa toainha aqui é da Mini. Essa toalha da Mini eu comprei da Avon. Já fiz o vídeo mostrando pra vocês. E... Meninas, vocês perguntam muito se meu banheiro fica forrado o dia inteiro. Fica. Todo dia eu forro o meu banheiro. Todo dia eu lavo o meu banheiro. Então, ficou assim. Eu tô mostrando porque vocês me pedem muito. Cátia, quando você lava a casa, filma você mostrando como que ficou. Então, eu tô mostrando porque vocês me pedem muito. Aí, ó. Esse tapete aqui é o do cantinho de cá. Essa aqui... Essa aqui é... Eu tô minimizando porque, igual eu falei, que eu tô com medo do vídeo. Não tá. Esse aqui é o do pé do vaso. Então, tem a da caixinha. Vem esse aqui sim, que é o da caixa de cá. E... Também vocês perguntam eu se eu lavo o banheiro todo dia. Eu lavo o meu banheiro todo dia. Porque vocês me perguntam muito, meninas. Por isso que eu tô respondendo. Porque é bom responder aqui, né? Porque eu vou digitar e eu digito tudo errado. Porque minha cachorra parece que eu não dou conta de escrever certo. Então, eu vou responder um pouco aqui. Então, o banheiro ficou assim. Que eu tinha... Pode olhar aí que tem o tour pelo meu banheiro com esse jogo. Então, ficou chicozinho. Ficou chicozinho aquele joguinho ali. Eu achei eles chicozinho de bonitinho. Olha tanto que ficou chicozinho aí. A escovinha fica bem guardadinha, ó. Junta bichinho. Então, ficou bem chicozinho meu banheiro com esse jogo. E eu amo a Miner. Eu gosto... Eu nunca tive nada da Miner. Agora, graças a Deus, eu tô tendo meus trenzinhos da Miner. Então, o banheiro ficou assim, chicozinho. E amanhã eu tiro os... A hora que eu lavo a casa de novo, eu tiro os forro tudinho e boto de novo. Aí, vocês me perguntam... Cátia, mas pra que eu lavo a casa todo dia? Eu fui criada assim, meninas. Então, eu não dou conta. Eu lavo minha casa todo dia. Então, tá aqui. E tem um vídeo com esse jogo. Só vocês olharem aí no canal que vocês vão achar. E... Então, agora... É... Ficou assim, chicozinho, né, meninas? A casa. Graças a Deus, também, de limpar. E... E vou pedir... E vou agradecer a cada um que se inscreveu no meu... Cada um de vocês. E que eu fico muito feliz. E eu agradeço a cada um de coração. E eu vou terminar o vídeo mostrando aqui. E eu agradeço a cada um de coração que tá se inscrevendo no meu canal. Que vocês compartilhem. É... Dão um clique lá pra vocês me ajudarem. Que eu vou ficar muito feliz. E... E... Deus tá me abençoando. Graças a Deus, eu vou fazer muito vídeo ainda. E... E... E eu fico feliz demais da conta, meninas. Se vocês gostarem de mim e dos meus vídeos. Então, eu mando um beijinho no coração de todo mundo. Fica todo mundo com Deus. E até os próximos vídeos.